Uma pequenina luz bruxuliante, não na distância, brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós, e a multidão em volta. Un tout petit lumière, just a little light, una piccola em todas as línguas do mundo. Uma pequena luz bruxuliante, brilhando incerta, mas brilhando, aqui, no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros, a brisa dos mares e o sopro azedo, dos que a não veem, só adivinham e raivosamente assopram. Uma pequena luz, que vacila exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-na, e é muda, muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, brilhando, indefectível. Silenciosa, não crepita, não consome, não custa dinheiro, não é ela que custa dinheiro. Não aquece também os que de frio se juntam. Não ilumina também os rostos que se curvam. Apenas brilha, bruxuleia, ondeia, indefectível, próxima, dourada. Tudo é incerto ou falso ou violento, brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber, brilha. Tudo é treva ou claridade. Brilha. Desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não, brilha. Uma pequenina luz, bruxuleante e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Apenas como elas. Mas brilha. Não na distância. Aqui. No meio de nós. Brilha.